A nossa semana foi assim, com muito trabalho por toda a cidade. A Prefeitura realizou a Conferência Municipal de Educação e tem escola dignas sendo reformadas na sede e construções de escolas na zona rural. No Multirão, a rua Elcias Castro Melo está ganhando instalação de galerias para melhorar o fluxo de água e dar qualidade de vida à população local. O Prefeito Dino Penha, juntamente com o Presidente da Câmara, participaram de uma reunião com os alunos que cursam faculdades no município de Pinheiro para aprimoramento do transporte público. Então, hoje foi discutido inúmeras pautas relativas à melhoria do transporte, ao quantitativo de alunos que tem aumentado. O Prefeito se disponibilizou a nos fornecer mais um transporte, nos ouviu, nos perguntou, ouviu as nossas sugestões. E nós estamos muito gratos, porque é uma valorização do nosso empenho quanto estudantes, dos nossos esforços que estão sendo remetidos para alcançarmos, enfim, a nossa graduação. Nós só temos a agradecer. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, visitou famílias afetadas pelas fortes chuvas e entregou cestas básicas para famílias de baixa renda e de mais vulnerabilidade. Na saúde, a vacinação contra o Covid continua e já iniciou a quarta dose para idosos a partir de 70 anos e imunossuprimidos para pessoas a partir de 18 anos. A primeira etapa da campanha contra sarampo influenza também já começou, com público-alvo de 60 anos ou mais e profissionais da saúde, nas UBSs e Centro de Vacinação de São Bento. A equipe de limpeza está realizando trabalhos por toda a cidade. Além da coleta de resíduos que é rotineira, foi feita também a desobstrução de córregos e rios danificados depois da forte chuva da última segunda-feira. A Secretaria de Obras e Infraestrutura realizou a manutenção do canal da rua Nilton Belo, que foi avariado pela forte chuva. Além disso, está realizando o serviço de tapa-buracos com o intuito de melhorar o tráfego e amenizar os estragos feitos pelo período chuvoso. E a nossa equipe está aqui tentando amenizar a situação desses locais que foram bastante afetados, como aqui hoje na Nilton Belo. Fazer um alerta para o povo da zona rural que estamos tentando de todas as formas amenizar a situação dos atoleiros devido a fortes chuvas que estão acontecendo todos os dias aqui no nosso município, mas que o povo tenha um pouquinho de paciência. E toda a equipe de infraestrutura, como limpeza, toda a equipe da prefeitura está aqui prontamente para poder tentar amenizar essa situação. A iluminação pública continua realizando a instalação de LEDs e manutenção em toda a rede elétrica do município. A Feira da Agricultura Familiar voltou com tudo, com alimentos totalmente orgânicos produzidos no município. A população aprova e reconhece o incentivo aos agricultores locais. Iniciativa ótima, coisa muito boa para o povo da zona rural e da zona urbana. Vim aqui trazer esses produtos naturais, com preço bom. O prefeito está de parabéns. Uma excelente iniciativa. Prefeitura de São Bento. Um novo tempo.